Esse aqui é o novo presidente daqui do Egito, Osmin Barak, ele foi preso, condenado e morto. Os militares assumiram e depois ele assumiu. Esse cara está em todos os lugares, foto dele no país inteiro, simplesmente porque ele fez alguma coisa pelo país. Ele calçou ruas, fez pontes, construções em meio a pandemia e aí é um fenômeno. Me faz lembrar o Jair Bolsonaro no Brasil. Está aí. Está aí. Esse é o mito do Egito. Em todo o cara você vai ver ele. Olha aí, um cachorro petista. Pessoal, já falei no vídeo passado, mas olha, aqui é muita buzina.